Ó o passarinho, mano. Que bonitinho, velho. É, doido. Eu ia pedir pra você que saca o passarinho na mão, hein? Já tava, ele fugiu, velho. Ó, o que que tu tinha pedido pra mim da corda, mano? Não, mano. Eu queria ver quanto tempo você levava pra escalar ela ontem, pô. Quer que eu escala ela hoje? Vai, vai. Um. Dois. Ah, mó rapidão, velho. Quase três segundos. Ó, arco-íris. Foche. Foche, foche, foche. Tu achou uma caverna, velho. Cara, eu achei uma caverna ontem. Demarquei. Só que a gente já tinha outra caverna, mano. E uma eu acho que a gente ia achar o machadinho moderno e o outro eu não sei o que a gente ia achar, mano. Uhum. O que que você prefere? Vamos na verde ou na amarela? Vamos naquela que você achou agora por último, velho. Você não acha melhor? Só que é o seguinte, mano. Eu tô com fome e com sede, mano. Lascou? Mano, sabe o que que eu tô achando? Lembra aquela vez que a gente... Naqueles episódios que a gente perdeu o mochila que tinha um monte de bichão lá embaixo? Lembro, lembro. Eu acho que é a mesma caverna, mano. Bixi, aí lascou, velho. Será que a gente entra ou não? Aí lascou. Você que sabe, mano. Você... Não tem nenhum lago aqui perto? Lago? É, lago. Mano, pior que... Acho que só tem na coisa dos canibais, ó. Eu tô ficando com sede, mano. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem pra aqui o refri. Vem cá comigo. Eu morrendo de sede, eu tô lascado, velho. Segue... Segue a bandeirinha verde aí. Ixi, não tá mostrando nada. Acho que eu tô com a opção desativada, Foch. Você tá? Então ativa aí, mano. Como é que ativa, velho? Ah, agora tu me lascou. Agora foi. Aqui tá ela, aqui tá ela. Aqui, aqui. Agora tá vendo. Lembra da nossa mistura energética? Lembro, lembro. Eu já tô achando os ingredientes aqui pra nós fazer, ó. Beleza, mano. Eu tô pegando o Chicória. Aqui tem o laguinho, ó. Tem, eu vou tomar água, então. Mesmo que estiver estragado, pra não passar sede. Aí, ó. Tô colocando... Não dá pra tomar, Foch. Sério? Aham. Pra que dá, mano? Aqui, ó. Eu tô tomando. Oxe, no lugar que eu tava, eu tava bugado. Agora eu tô tomando. Nem que tu fique pesteado. Estravou a mão já. Ah, estravou. Era bug. Bags ao vivo. Deixa eu... É, eu vou tomar água até eu melhorar. Nem que eu fique pesteado, mano. Até ficar sedento. Sedento e molhadinho? Pronto, pronto. Bebim. Eu tô cheio de Chicória. Cheio de graveto. Ó, aqui tem mais umas coisas, mano. Mas acho que não dá pra pegar. Não, não dá. É um baguinho... Pera aí, na verdade é Chicória no lado. Tem umas... Parece umas rosinhas. Bagulho vermelho, tá ligado? Tá ligado. Olha que da hora aqui, mano. Aqui tá cheio de frutinha. Daquelas que você pode comer, Fabinho. Tem? Aqui, ó. Que tira a fome a sede. Aqui, ó. Uma que tem uma. Pega lá. Qual frutinha? Ó, mais um lagarto. Ah, perdi o lagartão. Ali, mano. Ah, essas frutinhas aqui, mano. É. Top, top. Bora. Vamos experimentar a DC aqui embaixo, mano? Mas eu tô achando que é. Então vamos voltar, que a gente tá bem sem recurso, mano. Ó, eu vou descer, mas vou te esperar. Tá. Na moral, eu tô com medo de... Que a gente toma muito sem recurso, tá ligado? A gente toma cada cagaça, velho. Pera aí. Vai, louco. Fabinho, não desce assim, louco. Por quê? Porque vai que o bichão pega nós lá embaixo. Nós pega ele. Fabinho. Tem bicho, Fabinho. Vorta, vorta. Vorta, vorta. Vorta, vorta. Vorta, vorta. Vorta amassado com uma pedra lá, Foch. Onde? Lá no lado direito, ó. Olha pra direita ali, ó. Pera aí. Vem na parede ali, ó. Aqui dá pra ver, ó. Caraca! Tô vendo ali. Caraca, velho. A pedra esmogou o maluco. Vamos sair, tem bichão. Vamos subir. Vamos entrar aqui quando tiver dinamite, Foch. Não, pô. A gente não vai conseguir largar dinamite. Lembra que nós se lasquemos aquela vez? Ah, é verdade. De verdade. A gente quase morreu, né? Na verdade, eu quase matei você, mano. Nós vamos ter que... Nós vamos ter que descer lá embaixo quando tiver mais recurso, mano. Nós estamos muito sem recurso ainda. Missão abortada, Fih. Vamos pra outra, então. Vamos pra outra. O negócio é que tá ficando igual de noite. Vamos lá na laranja, né? Ah, é bom que é de noite. Ainda pode entrar na caverna porque vai ficar escuro do jeito de outro. Não vai mudar nada, tá ligado? Então... A outra é pra cá, ó. Tô vendo a merda aqui, ó. Tu é meio daltônico, mano. Poxa, perdi daltônico. Onde é que você tá vendo o laranja? Aquilo é o amarelo, velho? É a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Qual é que é? Ai, ai, mano. O laranja é o amarelo forte. Ai, meu Deus do céu. Ô, Fabinho. Ah, já perdeu, já perdeu. Fique ligadinho que no chão aqui tem uns lugares que tem lama. Você aperta aí e você fica camuflado. Ah, é verdade. Só que eu tô ficando escuro. Vamos entrar lá, Fih. Chega aí. Ai, meu Deus. Esses bichos sempre me assustam. Batman, lazarento. Eita. Ele é morrendo de Batman, velho. Eu sou o Batman. Não, eu sou o Batman. Ô. Só vamos cuidar, Fabinho. Uma coisinha. Vamos ver se tu é bom de memória. É. O que aconteceu na segunda temporada? Muita coisa. E as cavernas? Poxa, o que tem as cavernas? Meu Deus, cara. Ficou perdido, mano. Ah, eu queria saber. Ó, aqui tem palito. Pera aí. Eita. Tem uma leve lagadinha. Quanto stick, velho. Quanto stick. Ó, quebra esse bagaço aqui, ó. Que medo que eu tô tendo essas caveiras, velho. Peguei. Eu sou de Deus, rapaz. Pera aí. Aqui tem pano. Paninho. Aqui tem uma bolinha. Conhece o tal do... Do que é pano, Fast? Do quê? Carpando. Ai, meu bicho. Ó o carpando aqui. Ó o carpando. Ah, bundo. Morre, trouxa. Morre, trouxa. Na moral, mano. Ainda bem que eu não tenho problema de coração, senão agora eu ia estar morto. O bicho chegou no Fabinho. Ai, mano. O bicho grudou em cima de mim. Ai, velho. Eu fiz um remedinho aqui. O que esses bichos têm contra mim, velho? Eu não entendo. Nintendo? Qual o Switch ou o quê? Tanto faz. Eu sei que esses bichos aí me tiraram pra louco agora. Ó, foge, 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 foge. Oi. Boa notícias, cara. Achou? Eu achei a parte do brinquedo do time, mano. Pera aí, mano. Tô indo aí. Eu achei a cabeça. Cabeça? Onde é que tá a cabeça? Vem aqui na minha frente, mano. Cadê você? Aqui embaixo, pô. Pula, pula. Fabinho, cuidado, mano. Por quê? Porque aqui, uma aqui nós vamos achar uns bichão. E a outra aqui nós podemos ter que se cuidar. Ou você não tá enganado. Pera aí. Achei uma cabeça. Cadê? Cadê o bichinho? Pega os lanches, pô. Aqui, dá, ó. Nossa, velho. A gente deixou a parte da cabeça do brinquedo do time, rapaziada. Que top, mano. E subindo aqui, o que a gente encontra, será? Ai, que susto. Caraca. Olha, ó. Bom que tu já me dá spoiler. Eu não vou me assustar. Vai lá. Eu não vou me assustar. Ah, desgra. Eu sempre me assusto. Fabinho. Faz ideia, mano. Fabinho. Isso é triste. Nós vamos ficar perdido, mano. Vamos voltar, mano. Vamos voltar. Você que sabe, velho. Eu ainda tinha que explorar, na moral. Vamos explorar uma outra parte lá, não? Primeiro? Vamos, vamos. Eu acho que foi bem aqui que nós ficamos perdidos aquela vez, mano. Lembra? Não, aqui é a saída. É, mas foi nessa caverna que nós ficamos perdidos a primeira vez. Lembra? Não sei se foi nessa ou se foi em outra. Ó, eu sei que aqui tem uns braços. Meu bico só tá desligando, mano. Ah, f... Nossa, quanto money. Money, 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 money. O senhor vai tomar café quando zerar o jogo, tá ligado? Verdade, mano. Bom, vem. Vem pra cá. Vamos andar. Tem caixinhas. O que tem aqui? Tem panitos. Carpano. Carpano. Ah, que nem o último carpano. Eu duvido que a galera não conhece o carpano, velho. Duvido. Eu não conheço. Depois você pesquisa na internet aí, carpano. Depende da coisa aí. Entendeu? Ô, mano. Nós já passamos por aqui ou não? Fabinho. Vem cá, mano. Aguenta, aguenta. Pera aí. Vamos descer aqui e ver o que tem aqui embaixo, mano. Ah, vamos. Eu sou doido. O moleque doido. Coberto de sangue. Lave pra evitar a infecção. Desce, desce, desce. Tomara que não tenha nada de errado lá embaixo. Porque senão... Imaginou, cara? Eu sou machucado. O terceiro dia de sobrevivência. O que que acontece? Ô, vai. Oi. Sabe o que que eu achei? Oi. Nada. Ah, vai dormir. E agora? Foge, foge, foge. Boas notícias, velho. É... O que que tu achou agora? Olha onde a gente viu parar. Vê se esse aqui te lembra alguma coisa. Lembra um papelzinho na mão aqui, ó. Um monte de dinamite. Aqui, aqui, ó. Onde? Ah! A machada! A machadinha. Olha a machadinha do jogo, velho. Vê, né? Isso achamos muito rápido. Mas aqui, na verdade, a gente caiu do lado, né, mano? A gente... O avião caiu do lado dessa caverna, mano. Não, mas... Vocês, ô, nós achamos muito rápido esse machadinho. Lá na segunda temporada, nós demoramos pra cacete, velho. Verdade, mano. Ó, imagina... Imagina se tivesse um estoque... Tipo, a gente conseguiu pegar um estoque de dinamite, mano. Nossa, Fabinho. Olha, eu achei uma folha aqui, ó. Pô, sabe o que é uma boa? Aqui vai ficar um pouquinho mais longe, mas quando a gente precisar de um monte de dinamite, é só a gente vir aqui, ó, descer aqui e pegar. Olha quantos dinamites. É verdade. Só que a gente tinha que marcar um pra nós não perder, né, velho? Mas já tá marcado, mano, a caverna. Tá marcado com a amarelinha? Mas tá ligado que tem direita, tem esquerda. Eu não sei o que é direita e esquerda, mano. É... Aqui tem flechas. Tem, mas tem placas. Nossa, quanto refri, velho. Caramba, quanto câncer enlatado, mano. Na moral. Câncer enlatado. Vai dormir, Fabinho. Aí, eu peguei de tudo, mano. Você quer ir mais pra frente, mano? Eu vou. Onde tu for, eu vou, meu frão. Ó. Deixa eu tentar... Eu troquei de roupa, Foch. Deixa eu ver se eu tô bonitão. Você tá com uma calcinha vermelha e um casaquinho verde. Como é que eu tô? Você tá com uma roupa camuflada, mano. Tu tá parecendo aquele cara dos trapalhões, velho. Qual? O jacarezão, mano? É? Ah, tá ligado. O jacarezão, lembra do farm. Jacarezão. Ah, Fabinho, não me fala isso, mano. Aqui tem os bernos pedindo pra liberar, mano. Hum, vai liberar, né, safado? Não, mas o caminhão, mano. Tá bom. Ô, velho, nossa. Isso aqui vai salvar nossas construções no começo da série, velho. Na moral. Verdade, mano. Esse manchadinho é de Deus. Na moral, velho. Ajuda muito, rapaziada. Vocês não tem noção. Caraca. A segunda temporada já tá ligado, Foch. Na moral. Pois é, mano. Na primeira também. E a altura disso, mano. Eles fizeram bem fundo pra nós não chegar lá. Mas nós chega igual, nós já temos moço. Cara, tu quer ir pra frente aqui, mano? Quer ver o que tem que ir pra frente, né? Vamos, vamos. Aonde tiver lugar pra entrar, nós estamos entrando. Isso é motivo... Só pera que eu tô sem estamina, velho. Eu também tô. Agora pra que lado a gente vai, mano? Vai, vai dar merda. Ó, tem esse lugar aqui. Ó, os dedinhos, velho. Ai, que nojo, Foch. É dedo, mano. Aonde é? Parece um... Aqui, ó. Pendurado, velho. Esse dedinho. Ó, as unhas. Ó, tem trouxa aqui, Fabinho. Vem, eu vou matar com o machado. Mano, eu tô com medo de... Eu tô com medo de ter bicho aqui, mano. Tô com receio. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. Ó. Caraca. Eitou o bichão, velho. Cacete. Eu adoro ser o Batman. Não, eu adoro ser o Batman. Ô, Fabinho, nós temos mais um outro lugar aqui pra subir, mano. Tem uma subida pra lá, uma descida pra cá. Essa é a entrada. Vamos aonde? Vamos entrar aqui? Vamos, vamos. Mano, eu só sei que vamos ficar perdidos, mano. Não, pera, mas aqui acho que não tem nada. Tem cordas? Aqui é só saídinha. Tá sem saídinha. Aqui é só cordinhas. Cordinhas. Bora. Essas cavernas dão medo do teu cão, mano. Ah, peraí, eu esqueci da musiquinha da série, Flost. Ai, nossa. Que susto, mano. Achei que tava caindo. Olha lá. Ô, velho, eu não aguento esses dedinhos, velho. Eu fiz besteira, tá ligado? Os palitos. Olha só, e quantos stick, mano. Tudo cuidado é pouco. Tudo pouco é cuidado. Ó, um coração. Olha lá, o legal é que caiu dinheiro, né? Olha, caiu dinheiro. Money, 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 money. Ah, peraí, eu tô ficando com fome. Deixa eu comer um lanchinho, lanchinho e câncer. Mano, eu tô com medo de achar os aranhão já, velho, de começo. Não é aranhão, é aranhão. Aranhão. Os aranhão. Olha quanta pedra aqui, Fabinho. Pega, pega, pega. Ah, nós temos sem a bolsa, velho. Vem, tá, pega. Ixi. Ó, eu falo pra nós sair, mano. Eu acho que é melhor obedecer. Sai. Sai. O que é que tu acha? Enfrentei ou saímo? Tu é rato, Foch? Tem dois. Vagabundo! Tem dois. Tem três! Caraca! Ai! Sobe, Fabinho. Sobe, 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 sobe. Sobe, vem pra cá. Deixa eles lá. Nós não temos machadinho aqui muito ruim ainda. Caraca. Foch, deixa eu tomar remedinho. Ô, tu tem babosa? Tu tá ligado, né? Ah, eu esqueci, velho. Agora foi, mano. Vamos sair da caverna, velho. Vamos sair, vamos sair. Vamos voltar pra casa, que é mais seguro. Quer dizer, mais ou menos. A vida floresta, né? Os trouxas tão lá. Ah, mas a gente tá em vantagem, velho. Até o dia 10 já está safe, velho. É, agora lembrar aonde que ia sair dessa jorça aqui. Eu só tenho uma certeza. Onde não vai ir, vai dar errado. Não, é que a saída é onde nós saio. Ah, isso aqui é uma certeza, né, mano? Deixa eu tentar abaixar aqui. Olha os dedinhos correndo, velho. Esses dedinhos eu viço bosta, na moral. Por que que eles botam os dedinhos assim, velho? Cortadinho. Brincar de DJ, tá ligado? Ô, aqui tem uma descida. Não, não. Não vamos descer aqui, que uma vez nós descimos, nós se lasquemos, mano. Eu tô lembrando, velho. Acho que é pra cá, Foch. É pra cá, é pra cá. Deixa eu ver. Lembra quando passou por aqui antes? Deixa eu ver. Eu acho que é pra cá, mano. Acho que é pra cá, ó. Aqui, ó, aqui, ó. É, hein? Eu acho... Não, pera, nós entramos em outra parte da caverna. Não, vem pra cá, Fabinho. É pra cá, ó. É aqui. Foch, peraí. Eu entrei em outro lugar, mano. Deixa eu só ver o que que é. É aqui, mano. Já achei. É aqui, ó. Volta, então. Vem me buscar, Zé, que eu tô perdido. Aqui, ó. Vou te esperar na portinha. Ei, ficou tudo escuro. Ô, velho. Calma, calma, que tá tudo escuro. Aperto o E de Crovis. Peraí, tá saindo aqui. E de Crovis. É Crovis. Crovis. L de elefante. Z de xícara. E agora? Bora, aqui, ó. Ai, velho. Eu tô muito feliz que nós achamos esse machado, velho. Me mereceu um hashtag machadinho. Verdade, mano. E ainda bem que nós já conseguimos sair da caverna. Ih, tá escuro. Tá escuro. O bom que nós já vamos ter a nossa casinha pra nós dormir. Caraca, que susto. Ai, esse Gameplay foi no escurinho, Foch. Cara, que susto eu levei, ó, meu. Ah, filha da mãe. Vem. Vá te lascar esses bichos, mano. Cara, sabe quando dá aquela... Desgraça pelada. Sabe quando dá aquela dor no coração, mano? Sim, velho. Quando dá infarto, mano. Cara, isso que me deu. Vamos dormir, vamos dormir, Foch. Ih, tem trouxa. Tem trouxa, velho. Tem trouxa, vamos pra casa, vamos pra casa. Ah, mas já tá amanhecendo, mano. Pra que que vão dormir, aí, ó? Ai, não gosta de dormir? Mas tá amanhecendo, filho. Vamos dormir pra quê? Vamos fugir, velho. Vamos fugir, então. Vamos lá, vamos lá comer. Fugir desses trouxos. Eu tenho medo desses trouxos, velho. Tô, 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 tô. Vou entrar na minha casa pra me esconder, mano. Na moral. Ai, tô me descosto. Ai, descosto. Quer matar ele? Quer matar ele? Peraí, eu vou acender o fogo aqui. Muito drama, assim, não acha? Ah, tem tudo, não tem tudo. Hã? Dá cover, tô acendendo fogo. Ai, vou morrer. Vai não, vai não, vai não. Confia no pai. Caraca! Puxo retardado, velho. Pô, não, Foch, na moral. Que episódio top, hein, velho? Curtiu, mano? Isso, tava massa, mano. Ô, eu vou fazer o fogo. Fica altão, mano, ó. Nosso fogo tá baixinho, tá... Olha como o céu tá bonito. Olha pra cima, mano. Peraí. Nossa! Caralho, mano. Parece o farm 15, aquele céu realício, né? Aham. 15 ou 19? 19? Não, 15, mano. 19 tá meio diferentão. Ah, não sei, mano. Pode ser? Tá top, velho. Ô, galera, é o seguinte. Quem gostou, então, do terceiro episódio da nossa terceira temporada, deixa o likezão. Se vocês querem que essa série continue no canal, não esquece de se inscrever, galera. É que esse aqui foi o episódio 3. Muito obrigado a todos que assistiram. Lembrando, segue a gente lá no Instagram. E se alguém for lá no Instagram, galera, comenta aí lá na minha foto. Eu vim pelo The Forch. Tem também o canal do Forch aí na descrição. E também a playlist da série pra você conferir os vídeos desde o começo pra entender o que tá acontecendo aqui, não é não, Forch? Verdade, mano. Ó, antes de você encerrar o vídeo, posso te fazer uma perguntinha? É claro. Você comeu alguma carne no nosso varal lá de fora? Não lembro. Porque, infelizmente, tava sem uma carne. Ó, Fabinho, eu tô matando o Cuei, mano. Ó, matei dois já. Na terceira, ó. Ah, foi claro, agora não é sem pedra, velho. Eu não lembro. Cagada, matei os três, mano. Eita, moleque doido. Então é isso aí, galera. A gente se vê amanhã às 11 horas da manhã. Já pode atualizar no canal. É 11 em ponto. Tamo de volta, clã. Então é isso aí. Aquele abraço. Fique com Deus. Valeu. Família Crazy Gamer. Tamo junto. Falou, Forchi. Valeu. E aí